E aí pessoal, nessa aula a gente vai estar criando as interfaces de usuário do nosso jogo. Então galera, aqui eu já adiantei, eu já criei uma cena básica aqui, chamada Lobby, que vai ser a cena de início do jogo, e criei também a pasta Textures, né? Aqui dentro, pessoal, eu já separei algumas texturas pra gente usar na UI do jogo, beleza? Isso aí vai estar pra download aí pra vocês, essas texturas, ok? Então bora lá pessoal, aqui na nossa cena, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um objeto do tipo Canvas. Então eu vou vir aqui em GameObject, UI, e vou em Canvas. Vamos criar um Canvas aqui, que vai representar o container principal da nossa tela. Então aqui pessoal, ele criou um Canvas e um Event System, né? Que ele vai captar todos os eventos de usuário, né? De tecla, né? Que o usuário pressionar, ou de botão. Então aqui pessoal, em Canvas a gente vai selecionar, a gente vai adicionar alguns componentes aqui. Eu vou dar o nome aqui, esse Canvas de Lobby, Canvas. Vocês podem dar o nome aí que vocês preferirem, né? Ok pessoal, então aqui a gente vai criar a nossa primeira tela, que vai ser essa tela aqui, ó. Vai ser a tela principal do jogo, né? A tela de menu. Então a gente vai ter aqui um Input Field, um botão pro usuário criar uma sala, um botão pro usuário expolher um personagem, e outro botão pra ele listar as salas aqui já existentes no jogo. E por último, um Input Field, pra ele digitar aqui o ID, ou a senha de uma sala privada que já tenha sido criada. E um botão aqui pra entrar nessa sala. Então bora lá pessoal, tá criando esse Main Panel, né? Esse painel principal. Eu vou clicar aqui em Lobby Canvas, pessoal. Vou com o botão direito, vou em UI, e vou em Panel. Beleza pessoal, ele criou um Penel aqui, né? Compreendendo toda a tela. E Image, pessoal, eu já tenho uma imagem de background aqui, pra gente colocar no jogo. Vou substituir aqui, ó, em Image. Ó, ele já substituiu. Vou só deixar aqui o Alpha aqui, ó, total, né? Pronto. Aí ele vai ficar 100% aqui. Ok pessoal, aqui eu vou com o botão direito, vou em UI, vou em Image, a gente vai colocar um título aqui, né? Pro nosso, pro nosso jogo. É, vou nesse botão aqui em Rect Transform, vou segurar o Alt e o Shift, e clicar nesse Top aqui, ó, nessa, no centralizado, Top Center. Beleza? A imagem vai ficar aqui. É, beleza. Aqui essa imagem, eu vou colocar um tamanho de 200, é, por 200. Deixa eu só arrumar a minha, é, a minha tela de game, que ela tá meio estranha. Vou fechar aqui. Vou em Close Tab. Vou trabalhar só com a cena mesmo, tá pessoal? Vou dar um F aqui pra focar. Então tá aqui, ó, a nossa imagem. No lugar dessa imagem, ó, eu vou colocar essa outra imagem que eu tenho aqui já separada. que é do título do nosso jogo. Aqui, 2D Multiplayer Shooter. Vou em Source Imagem, aqui no componente Image, né? Pronto, ele colocou aqui, mas ficou bem pequeno. Vou aumentar aqui a largura pra 400. Beleza, pessoal. Já temos um título aqui pro nosso jogo. E aqui agora, pessoal, vou criar também um elemento do tipo Input Field. Então, deixa eu expandir o painel, botão direito, UI, Input Field. E vai ser onde o usuário vai entrar com o nome dele, né? Vou colocar ele um pouquinho pra cima aqui, ó. Acho que aqui tá bom. Vou colocar três botões aqui, tá, galera? Vou aqui em UI novamente, Button. O primeiro botão vai ser pro usuário criar uma sala. Deixa eu dar um F aqui, ó. Que ele vai focar no texto, né? Eu só vou mudar aqui, pessoal, a skin desse botão. Vou colocar aqui, é... Uma outra skin aqui. E aqui em Text, eu vou colocar o texto Create Room. Eu vou estar duplicando esse botão, tá, pessoal? Vou mudar também essa skin desse novo botão. Vou colocar aqui um azul. Vou chegar ali um pouquinho pra baixo aqui. e nesse aqui eu vou colocar simplesmente choose characters, né? Ou escolha de personagens, né? Vai ser o botão ali pro usuário ali configurar o personagem dele, né? Colocar alguma coisa, algum acessório. E por último, mais um botão aqui, eu vou dar um Ctrl D. Lembrando que pra duplicar aqui eu tô dando o Ctrl D. Tá, galera? E esse aqui eu também vou mudar a skin desse botão. E aqui, esse botão vai servir pro usuário achar as outras salas, né? Que já foram criadas no jogo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Find Encontrar Rooms Beleza, pessoal. Eu vou só duplicar esse input field. Vou dar um Ctrl D aqui. E esse input field vai ser pro usuário ele procurar uma sala privada, né? Então, aqui ele vai entrar com o código da sala privada. E vou colocar mais um botão aqui. Vou em Panel. Ui Button. Também vou mudar. Vou tá... Pra esse aqui. Vai ser tipo um botão pra... Confirmar, né? Que o usuário quer entrar numa sala privada. Então, eu vou colocar ele aqui embaixo, ó. Mais ou menos aqui, do lado. Aqui tá bom. Vou alterar o Size e o tamanho aqui do botão, né? Vou colocar aqui um botão 50 por 50. aqui eu vou mudar a skin dele também. E no Image, né? Na propriedade Sprites. Ó, desculpa. Na propriedade Source Image eu vou colocar essa skin aqui, ó. Ok? Ele tá com texto aqui por dentro. Eu vou tirar esse texto. Beleza. Eu só vou chegar ali um pouquinho pro lado de cá pra ficar associado ao nosso Import Field. Mais ou menos, pessoal, essa aqui vai ser a nossa tela de menu principal. mensagem bem Obrigado.